Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys. Pessoal, tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Tô com o Todão de novo aqui. Tamo com 900 dólares e 900 bonus points agora pra recuperar hoje o hippie que ele fez de a gente ter aquele dia lá. Bora lá, Todão? Bora. Só compartilha a tela. Meu Deus, pera aí, pessoal. Deixa eu compartilhar a tela já. Bora lá, voltamos. Cara, mudaram a caixa do Fela. Por quê? Tiraram a Crison Web e colocaram uma gama Doppler. Ele trocou de faca, né? Olha o valor disso. Eu acho que essa aí ainda é mais barata. Não, da Crison Web não, pô. É as novas skins dele, né? Olha a Desert Hydra. Cara, mano... E é subvenível, lembrando. Eita, 666, Todão. Eita. Sabe o que significa? Porra nenhuma. Vamos ver. Sabe o que significa? Hippie. Que isso, cara? Tudo que vem aqui é Profit, cara. A sua Zica não funciona. Olha lá, 180 dólares, cara. Mentira, 150. 162. 162. Uma modo rápido. Tome. 27. É, 100 e... 200 dólares de graça ali. Nossa, é... Cara, não foi ruim. Mas não foi bom. Não foi péssimo. Não foi bom. Mais ou menos. Como é de graça... Meio termo. Então, não. 450 dólares. Seu 400 mil. Dá cal. Uma faca. Não, sem faca. Sem faca? Lula. Quantas? 10. Vamos ver... Nossa senhora. Lula hoje não quer trabalhar, não. Não, Lula não, cara. Corrugem. 90 dólares. Deixa eu ver. Uma hype aqui, Knife. Vai ser a da 90. Não. Não, esquece. Abre aquela restrict. Quantos? Duas vezes 10x. 10, 10... Não. Pode ir. Vai. Vai dar uma de 5. Eu acho que não pagou. Pessoal, o toadão é... Não pagou? Pessoal, o toadão é zicado. Vocês sabem disso. A gente tá... Chamar o toadão pra gravar. É tirando aqui. Passou o bom. O bom agora. Pode ir. Chamar o toadão pra gravar é saber que vai ripar. A questão é quanto? Vamos ver aqui, velho. Vamos... Alisa aí. 3 Covert. Vou usar uma tática bem antiga. 4 Ice Cream. Aí você vem aqui, ó. Você abre 10 a 1 em Alp. Sem olhar. Aí você abre 10 Glazes sem olhar. Aí você vem aqui. E abre mais 5. E abre mais 10 e veio. Pode confiar. É certeza que vem agora. Oh my... Oh 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 my... Oh oh oh... Ah não, peraí. Errei, 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 errei. Essa daqui foi a vigésima? Era a trigésima. É agora. Tome. É... Mano, eu vou até o final agora. Vou até o final agora. Tomei o zicado. Você viu o monitor aqui? Tomei o zicado desse jeito. Desliga o monitor aí, tá bom pra gente ver. Desliga o monitor? Aham. Tá, essa daqui agora vai ser cutadão com o monitor desligado. É certeza que vem. Eu mostrei duas primeiro. E agora uma G10 com o monitor desligado. Vamos ver. Vou ligar em 3... Não, não. Não. 5, 4, 3, 2... Boa, Tadão. Ainda bem que você desligou o monitor, Tadão. Não é possível, cara. Esse cara é o cara... Não é possível. Não, não, não. Mano, o cara é o cara mais pé frio do mundo, cara. Entendi. O cara é o cara mais pé frio do mundo. O cara já tá comprovado. Não tem o que fazer, Tadão. Não tem o que fazer. Cara, temos 826. Começamos com 900. Cara, se você vier aqui com o código 5 friend aqui... É, porque a gente perdeu o bônus point. Mas se você vier com 5 friend aqui, se você depositar aqui 600 dólares, 650, você vai ter 900. Ainda você vai ganhar um brindezão de uma faca aí de 800 a mil reais, cara. Então, ruim não tá. Ruim não tá. Vamos fazer o seguinte. Vou fazer contrato. Eita, tem muito fim barato aqui no inventário. Vou fazer contrato. Tinha 4 dólares pra 26. Vou desligar de novo, pera aí. Os 6 dólares pra... Não é que se desligar, você avisa. Eu desliguei. Tá, vou fazer um cara, então. 117 dólares pra... 81. Foi ruim. Pera aí. Fica desligado ainda. É que o primeiro foi pra tirar a zica sua. Foi 64 pra 200, hein? É, só que não. Não contrato nem... Vou ligar agora. Vai lá. Cara, vou vender tudo. É loucura, loucura. A chance de sair no ripé é grande. Tava ali no profit contando com o bônus, mas... E vai lá. Abre 10 covers com o monitor desligado. Você com o monitor desligado? É, já tá desligado. Não tô ligado. Covert, mano. Eu acho que se essa caixa tiver dado duas vezes bom na minha vida aqui nesse site, é muito. Eu acho que eu devo ter um milhão de caixa aberta. Péssimo. Ou não? Cara, a gente gastou 280 dólares e ganhamos 70. Nossa. Vamos parar esse crin aqui. Parar esse crin podia vir aquela lua ali. Essa carambite aqui, né, mano? Caralho, que boca, velho. Se você tivesse apoiado a lua. Não, não tem nada a ver comigo, não. Tem sim, pós e move. Não pagou? Não pagou, não pagou, não. 53,80. Mano, vai vir pra gente agora essa butterfly. Olha. Opa. Opa. Ai. Nem paro. Nossa, velho. É. Tá caro essas semanas. É frio. As caixas dessa semana, tá caro, tá caro. Mano, eu tava no profite. Se eu ripar aqui, é culpa minha. Eu tô sendo ganancioso pra caralho esse dia. Bora lá. Mas é aquilo. Eu tô querendo dropar alguma coisa diferente, pessoal. É, mano. Deu ruim. 350, cara. Pessoal, eu vou pro tudo ou nada, velho. Tá bom. Uma firecept. Ou duas unitais. Desliga o monitor. Pronto. F. Nossa, nem com ele desligado? Nem com ele desligado. É, sei não. Vamos ver aqui, velho. Vou deixar ele desligado ainda. 112, para 400, 300, 300, 300. 170, profit. Então, pode ligar o monitor. Agora a gente vai zicar a sua zica. Nightmare. Três caixas. Bowie. Aí vem a Bowie. Eita, que é isso que eu fiz? Cliquei aqui. Bowie. F. Bowie. F. Vem agora. Profite. Boizona, boizona, boizona. Vamos lá, o que que deu? Nada de bom. Pizza. Dez pizza. Termina aí. Você abre cachorro. Cachorro é saldo hoje. Terminar com o que? O saldo? É. Acabou o saldo. Manos, eu vou falar que esse hip hoje foi culpa minha. Mais minha do que o Todão, porque a gente estava no Profit. Podia ter parado ali, né, Todão? Mesmo com a zica do Todão, a gente conseguiu dropar ali, só que eu fui ganancioso, cara. Fui ganancioso. É aquilo. Conteúdo, mas nem sempre dá pra ser tão ganancioso assim que... Tá ligado? Tem que... Tem que ter raiva de Ateres, mano. Oé? Não quero nem ver Ateres pintado na minha frente. É humilde esse cara aqui. Quanto será? Ah, pouquinho. 25 dólares, Todão. Será? Será? A última, é a última, é a última, é agora, é agora, veio! Com um, acho que já passou a época, nunca mais, velho. Vai no outro moramento aí, ó. Já queima aí, ó. O que? Quanto? O saldo aí, ó. Uma faca qualquer que cê, hein? Qual? A mais bonitinha que tiverem, não tem. Luva? Sei lá. Luva aí, primeiro aí. 5% Se não vim com essa aí, vai vir com saldo. Deu, estou aí confiante. Vem essa daqui. Ah, esse no P90, fioz, hein? Horosa. Opa, veio! Veio! Não é que veio? Ah, todão. Ô, pelo menos acertou uma vez, hein? O que que eu acertou? Ah, não, mano. Me recusa a ficar com essa P90. Nossa, cara. Três. Mano, três Felipeira. É o que eu chamaria de horrorosa, né, velho? M9 Doppler. Né, não? M9zinho Doppler, mano. Eu paro, eu paro. Se o M9 Doppler, eu paro. Nossa. Antes foi o P90. Doppler. Doppler. Nossa, Felipeira. Desiste da vida. É, a gente tem que desistir. A caixa do Felipeira é bom, cara. Ela sempre dá profit. É que eu estou zicado mesmo, cara. Eu profitei, né? Não tenho o que falar que eu estou zicado, mas... É, foi ganância, velho. Foi ganância. Adianta achar que sempre vai lucrar, velho. É, podia ter vindo duas, né? Um multe. Vamos ver. Cara, R$2,30 para R$400. É pedir demais? É pedir muito. Mas quem sabe, né, mano? Um dia. Pessoal, hoje foi F. Fui na ganância. Deu ruim. Podia ter R$0,10 para R$900. Será? Já pensou? Não. Pessoal, fui na ganância, velho. Ripamos 100%. Podia ter parado. É aquilo. Você está no profit, cara. Para. O bônus é para ajudar a chegar no profit. O bônus sempre vai te dar mais um brindezão ali. Cara, mas é aquilo. Conteúdo. Hoje não deu bom. Pode ser que amanhã dê. Amanhã a gente tenta de novo. Tentando aí pegar uma esquinzinha de R$2,000, R$3,000. É isso, pessoal. Então, valeu. Dá um tchau aí, todão. Falou. Falou. Lembrando, formulário na descrição dia 10. Libera a remessa de brindes.